Os FIIs, Fundos de Investimentos Imobiliários, são investimentos ruins atualmente. Vou te mostrar o porquê, fica até o final desse vídeo. Hoje, o Tesouro Selic está rendendo uma taxa de juros de cerca de 13,75% ao ano. Então, ao final de um ano, se você investir R$ 1.000,00, você vai ter o valor de R$ 137,50. Isso antes de contar os impostos. Esse valor aqui cai para um pouco menos de 12%, entre 11% e 12% que esse valor aqui chega. Já os fundos imobiliários, ele possui a média de juros de uma carteira de fundos imobiliários bem montada, média de 8% a 9%. Então, se você investe em R$ 1.000,00, você vai ter ao final de um ano, entre R$ 80,00 e R$ 90,00. Isso aqui já é livre de impostos, mas fica bem abaixo do que esse valor aqui de um Tesouro Selic. Sem contar que o seu dinheiro investido em fundos imobiliários vai estar sujeito às oscilações de mercado, e pode te fazer perder muito dinheiro em períodos como a gente está vivendo agora, período de crise. Beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like e segue a gente aí para mais dicas.